Manhã de sábado, e tudo estava preparado para receber o vice-governador e demais autoridades para o nono encontro dos partidos da base aliada ao governo do estado de Goiás. Aeroporto Municipal, vice-governador desembarca com demais autoridades, deputados, secretários, para seguirem a caminho do parque de exposições de Jataí. Após o desembarque, em comboio, o vice-governador chega ao parque de exposições, base aliada reunida e vários assuntos a serem discutidos. Estamos todos aqui felizes com a comunidade de Jataí, para que nós possamos discutir o futuro do nosso estado, o futuro da nossa região. Nós esperamos que a sociedade possa sair daqui com uma cabeça diferente, motivada, entendendo tudo o que se passa em nossa região. E as palavras do nosso vice-governador, eu tenho certeza que fará com que Jataí, a partir de hoje, comece a ver algo diferente, um rumo diferente, para não só o nosso estado, mas principalmente para a nossa região. O coordenador do VAPT-VUPT fala sobre o encontro. Olha, política é força. Jataí, como sempre, sempre foi privilegiado politicamente no contexto de Goiás. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso vice-governador, secretário do Planejamento, José Pivec, deputado Euler Turvinel e demais autoridades do estado. Para Jataí, isso é um ponto de orgulho e principalmente para a base de sustentação do governador Marconi Perito. O povo ia chegando, as autoridades se reunindo e o nono encontro dos partidos da base aliada recebendo representantes de todo o estado. Deputados e secretários fizeram parte de mais esta história marcada pelos partidos da base aliada no nono encontro em Jataí. Nós procuramos aqui hoje em Jataí, procuramos em todos os encontros, aglutinar mais, integrar mais todos aqueles que fazem parte da base do governo, do governo Marconi Perito. E todos nós esperamos certamente aqui em Jataí poder criar o mínimo de coesão política e que essa coesão política possa trazer desenvolvimento para toda a região do sudoeste e em especial aqui para Jataí. É um encontro da base que está sendo feito em todas as regiões do estado de Goiás. Hoje é dia da cidade de Jataí, uma cidade importante em todo o nosso estado pela sua produção agrícola, pela sua força econômica, pelo seu desenvolvimento. Que ano após ano a cidade de Jataí ganha através do seu povo ordeiro, do seu povo trabalhador. Então nós sabemos da importância da cidade de Jataí no contexto estadual. Por isso hoje, todas as lideranças políticas da base do governador fazem esse encontro aqui na cidade de Jataí para trazer proposta, para falar das obras que estão em andamento, para poder juntar as lideranças políticas. Essa é a nona reunião aqui na cidade de Jataí, no sudoeste goiano. Estamos aqui representados por nove partidos da base aliada e aqui em Jataí, muito bem representados por todos os vereadores aqui de Jataí, convito pior, é silêncio. E hoje tivemos a grata satisfação de trazer uma grande liderança que é o Eugênio Eurípio para a nossa base, para o PSDB do estado de Goiás. O vereador Vinícius Luz e o ex-prefeito Fernando da Folha avaliam o encontro. Na verdade, nós já começamos a fazer política. O ano que vem está aí, ano de eleição. Tenho certeza absoluta que o melhor nome para continuar governando o estado de Goiás é o governador Marconi Perillo. Acabamos de ouvir as falas do vice-governador Zé, que para mim também é uma grande revelação, uma grata surpresa na política de Goiás. E é o grupo mais preparado. Eu falo que todos são bons, mas Marconi Perillo é o melhor nome para Goiás, não tenho dúvida disso. E é um governo que faz muito. Hoje nós temos obras em todos os quatro cantos do estado de Goiás, obras do governo do estado. E é um governo moderno. A gente vê o governador sempre indo atrás, indo em outros países, trazendo investimentos para Goiás, trazendo tecnologia, modernidade. Eu penso que o povo de Goiás vai saber escolher novamente o seu governador e eu não tenho dúvida que o nome será Marconi Perillo. Olha, eu acho que foi um encontro muito importante, uma vez que os partidos mostram que estão unidos, coesos, num projeto para o estado de Goiás. Esse é o diferencial. A base aliada do governador Marconi Perillo faz as coisas com base em projetos, com propostas de futuro para o estado de Goiás. Enquanto os adversários às vezes ficam discutindo apenas projetos individuais e de poder. E para nós isso é muito importante. Esse nono encontro aqui em Jatai foi importante para que nós pudéssemos também expor as nossas ideias, para que nós pudéssemos mostrar a nossa unidade. Tivemos a oportunidade aí de simbolicamente estar recebendo o vereador Jânio Eurípes no nosso meio. Então isso para nós é muito importante e eu saio deste encontro feliz por mostrar a força do governo de Goiás que está investindo pesado em Jatai. E isso para nós é importante demais. E chega a hora da palavra do vice-governador. O vice, representando o governador Marconi Perillo, deixa palavras de incentivo e ânimo, deixando claro para eles que o tempo novo continua no ar. É uma transformação social porque passa o estado. E é justamente por isso, vereador Jânio, é justamente por isso que estamos aqui a falar que o tempo novo, ele inova, renova, transforma Goiás e vai continuar transformando. É por isso que o governador Marconi Perillo precisa aceitar o desafio de governar Goiás por mais de um mandato para continuar essas transformações. Ele, governador Marconi, reconhece-me na base, tem nomes qualificados para continuar com o projeto Tempo Novo, mas há um consenso na base, há um consenso das lideranças políticas dos 246 municípios, para que nós façamos um chamamento ao governador Marconi Perillo e que no dia 14 de dezembro, Sérgio, lá em Goiânia, no encontro final dessa série de encontros, Onde todo o estado de Goiás estará lá, o governador Marconi possa chegar naquele dia e dizer à base aliada, assumo mais uma vez a responsabilidade de ser candidato ao governador, porque o tempo novo mudou e precisa continuar a mudar o estado de Goiás. O vereador Jânio Eurípedes e o presidente do partido PSDB em Jatair apreciaram o encontro e, segundo eles, foi um sucesso. Eu saio daqui muito satisfeito com a recepção do povo, ao vice-governador e toda a sua delegação e também parte da recepção que foi endereçada a mim, os pronunciamentos de todos eles, fazendo ali um elogio à minha pessoa, um histórico, né? Ninguém voltou com respeito com ninguém, né? Então, na verdade, é uma arrancada, é uma arrancada para a política madura do ano que vem. Grosso Baldeiro. Olha, eu acho que é positivo, né? 14 partidos reunidos aqui, você vê que a população veio também em peso, a gente viu bastante gente aí, a gente fica muito feliz com isso. E eu acredito que a base aliada está no caminho certo, vamos torcer para o próximo ano dar certo também. O tempo novo continua no ar? O tempo novo continua no ar, nós temos um governador novo ainda que precisa trabalhar mais por nós. Após falar sobre uma política que, segundo o vice-governador, vem mudando o Estado, ele também avalia o nono encontro na cidade de Jatair. Sem dúvida nenhuma, a base mostrando sua força, esse encontro cheio, lotado, repleto de pessoas e lideranças políticas, não só de Jatair, mas da região toda, reforçando o ideal, reforçando um sonho que está transformando o Goiás. O tempo novo mudou os padrões administrativos de Goiás e vai continuar mudando. Nessa união de todos os partidos que compõem a base, está acima de tudo o ideal. E o governador Marconi continuar na liderança desse projeto que faz cada vez mais que o Goiás seja líder nacional em crescimento, em geração de empregos, no aumento da produção primária e na industrialização. Esse é o nosso objetivo, que Goiás seja líder nacional em desenvolvimento econômico e em qualidade de vida. O tempo novo continua no ar. Sem dúvida nenhuma, cada dia mais novo, se renovando e inovando em favor do povo goiano.